As mais comuns versões do 4-4-2 são com linha de 4 no meio campo, formato de quadrado com dois volantes e dois meias, de losango com três volantes e um meia, e mais recentemente, temos visto o começo da popularização de um formato com um volante e uma linha de três por trás de dois atacantes. Quais são as características possíveis de se jogar nesse sistema e suas variações? Geralmente, esse sistema é utilizado para acomodar uma quantidade maior de jogadores ofensivos, mas nem sempre quaisquer peças podem fazer com que esse esquema tático seja viável ou construa uma formação equilibrada de jogo. Para tanto, vamos falar sobre algumas combinações de aspectos específicos que cada peça tem que ter para resultar num coletivo plausível de ser utilizado. Mas, primeiramente, vamos falar da principal variação defensiva. Muito dificilmente, esse time vai manter seu desenho principal marcando em bloco baixo. Por isso, normalmente o 4-1-3-2 se defende em 4-4-2, com meia central da linha de três se juntando ao volante único entre linhas. Na maioria dos casos, esse jogador terá mais características de meia armador ou box-to-box do que a de um meia atacante, como o Gerson do Flamengo de Jorge Jesus, por exemplo, justamente para ser uma espécie de segundo volante e se juntar ao primeiro na proteção aos zagueiros. Outra variação é para um 4-1-4-1, caso um dos atacantes recue para a linha de três, seja por dentro, junto ao meia central, ou por um dos lados, empurrando um dos pontas para dentro. Ofensivamente falando, é importante notar que o primeiro volante necessita de ajuda naquela zona do campo. Por isso, o recente crescimento da popularização desse sistema tático também coincide com o advento dos laterais que apoiam por dentro. Assim sendo, a saída de 3 mais 2, tão característica desse sistema tático e tão utilizada no futebol moderno, pode ser feita de duas formas. Na primeira, os dois laterais têm características de apoios centrais à frente da saída de bola. Com isso, o volante recua entre os zagueiros que abrem e os dois laterais se posicionam juntos por dentro. Nesta variação, o movimento dos laterais pode atrair a marcação dos pontas adversários e criar um canal direto de saída por fora, com os zagueiros tendo espaço limpo para conectar o passe às pontas do próprio time. Na segunda variação, temos apenas um dos laterais apoiando por dentro e se juntando ao volante. O outro lateral servindo de base junto aos zagueiros. Com isso, um dos zagueiros centraliza e o outro abre. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que, na minha opinião, é altamente necessário que, numa linha de 3, o elemento aberto pela esquerda seja canhoto. Então, nesse caso, se o lateral base for o que joga pelo lado direito, um zagueiro canhoto se faz necessário pela esquerda. Mas se o lateral base for o lateral esquerdo, que naturalmente, na maioria dos casos, é canhoto, não se faz necessário um zagueiro que utilize o pé esquerdo como dominante. Claro que há exceções à regra, como o Rüdiger, que jogou no Chelsea de Thomas Thurrell, como zagueiro aberto pela esquerda, mesmo sem ser canhoto. Mas acredito que há mais facilidades para o jogador dessa posição fazendo passes por fora da marcação, que é o espaço mais seguro para a saída de bola e fazendo a bola circular com mais facilidade. Numa terceira variação, quando o volante recuar entre os zagueiros, o meia central da linha de 3 pode recuar para a posição do volante, recebendo a ajuda de um dos laterais apoiando por dentro, enquanto o outro apoia por fora, da forma clássica que, principalmente, nós, brasileiros, nos habituamos a ver. Um bom encaixe para esse tipo de lateral é a utilização de um meia aberto por aquele lado do campo, que centraliza para abrir espaço no corredor para subir a desse lateral. Se o meia aberto pelo lado oposto tiver as mesmas características, ele pode encostar do lado que a jogada ocorre, enquanto um dos atacantes abre garantindo a amplitude do lado oposto e o outro centraliza na área. Outra vertente é um dos atacantes recuar para essa posição central e os meias pelos lados se mantiverem abertos como pontas, Assim sendo, o jogador aberto do lado da jogada pode atacar os espaços deixados pelo recuo de um dos atacantes. Como podemos ver, não há regra também para as características dos jogadores que atuam nas extremidades da linha de 3. Eles podem ser dois meias que centralizam, dois pontas mais agressivos, ou cada um com uma característica diferente de cada lado. Assim como o meia central pode se manter na linha de 3 e encostar do lado que a jogada ocorre, ou recuar para auxiliar a construção à frente da saída de bola. E a dupla de atacantes pode ter dois jogadores de área, dois falsos 9, um 9 e um meia atacante, ou um 9 e um ponta. É isso, galera! Além de versátil, o 4132 dá espaços para vários perfis diferentes de jogadores. Porém, esses perfis precisam estar conectados com outros perfis que encaixem com suas características, a fim de formar um coletivo forte, coeso e com uma ideia de variações equilibradas em todas as fases do jogo. Comportar características de jogo diferentes em diferentes desenhos não é o mesmo que achar que quaisquer combinações de características serão possíveis dentro da mesma plataforma. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!